muito boa noite a todos salve salve amigos da astronomia em todo mundo muito boa noite hoje dia 5 de julho de 2017 tá legal som tá legal boa noite a todos Diego Primo Rodrigo Santana Fábio Caetano Marco Ostroves que é isso cara fala isso falei certo grande Wagner Araújo boa noite blindasso action boa noite Rafael Taylor Augusto Riz Fábio Caetano já falei né Debbie boa noite Miguel Stones Richard Gamer tio Zeno Sama é quem mais estava aqui desde o começo o acho que o Juliano estava aí né Juliano Zaquevich está sempre por aí desde o começo o Biratã Correia Aparecida Viana Adriano Mendes boa noite a todos tudo bom pessoal tá todo mundo por aí boa noite boa noite isso show de bola então estamos aqui hoje para a terceira tentativa de lançamento do Falcon 9 ele já tá lá na base tá aqui ó faltam 36 minutos e alguns segundos né porque o lançamento tá marcado para 837 838 algo do tipo tá então vai e vai ser por aí o lançamento vamos ver se hoje vai né lembrando né que hoje é o lançamento do do satélite IntelSat 35 e lembrando que a IntelSat não tem nada a ver com a Intel é uma empresa de comunicação antiga já é o 35º né satélite que vai lançar dessa série e vamos ver né vamos ver o pessoal tá perguntando aí se hoje vai se hoje vai esperamos que vá né esperamos que vá ontem o foguete até desceu né e ficou e ficou até na horizontal tá e e hoje acho que vai vamos ver vamos ver vamos ficar na torcida aqui para que hoje vai tomei minha água açúcar ai ai tomei tomei minha água açúcar hoje vamos lá isso aí pessoal já lembrando aí quem vai chegando vai chegando já arrumando os dois pés no peito já chega ó dois pés no peito do like aí para ajudar o Júnior vai o Júnior falou que vai aparecer aí daqui a pouco ele ele aparece daqui a pouco ele entra aí qual era o problema com o Falcon 9 cara sabe que não falaram vamos ver se o Júnior tem aí nova é alguma alguma notícia tá mas eu não ouvi falar nada qual que era o problema tá bom então hoje tá faltando aí ó 35 minutos para o lançamento voadora isso galera e o satélite brasileiro bem isso aí é um outro problema né tira o 9 né vamos pular direto boa o cachorro vai acordar hoje cara hoje eu não sei acho que não tem cachorro não a gente dá a gente imita aqui um cachorro na hora né Luciano Gonçalves boa noite Portugal pegue um cachorro aí galera pegue aí aliás só é o seguinte ó quem tiver um cachorro você tem um cachorro tira uma foto do cachorro e manda para mim para o e-mail que tá aí na tela space today site arroba gmail.com ou se você faz parte dos grupos manda a foto eu bota o cachorro lá no grupo que eu vou pôr o cachorro aqui na 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 live ao vivo tá para ver se ele dá sorte tá quem tiver um cachorro aí manda é isso aí tem que chegar com os dois pés então hoje é o lançamento do Intel sat 35 e lembrando a todos que esse satélite esse foguete não volta tá não volta pessoal tá perguntando o Wagner vai não cara já foi cara tem tem vídeo aí no canal tem post no blog tudo sobre o foguete da fumaça tá é esse não volta então pessoal aí tá o curso do AN foi cancelado foi cancelado sim por enquanto tá quando vai ser minha live no voo do 14 bis coitado 14 bis né cara ai ai mas esse esse falcon 9 ele não volta tá pessoal porque não Igor não foi o lançamento ainda o lançamento é 8 35 tá daqui a meia hora aproximadamente é ele não volta por conta que ele tem que levar esse satélite é muito mais pesado tá sem áudio não tá sem áudio não cara tá 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 tudo normal aqui tá aqui tá normal tá achar a chave achar a chave do chevette hoje a fábio subiu o controle do sgdc vamos ver né vamos ver pessoal tá todo mundo perguntando o curso né aconteceu o curso galera o curso foi cancelado cara porque aquele material lá não dava né vocês se nós vimos aqui ontem né que não tinha é que não tinha como como fazer o curso com aquele material então eles resolveram cancelar e agora nós vamos esperar vamos ver se eles mandam de novo material alguma coisa é não tem como arrumar né não tem como como corrigir ponto a ponto tem que fazer outro né tem que fazer outro material então não tem não tem muito muito jeito tá é vamos ver mais cabei cocô é não tinha condição né porque a spacex deixou um vídeo de lá ontem passado como se fosse a cara aí é com eles cara eu não sei eles deixam lá os vídeos passando fazendo propaganda da da spacex né então não tem não tem jeito tá não tem não tem jeito eles fazem eu não sei porquê tá eu não sei porquê o sgdc é o sgdc ele tá passando por teste tudo mais o problema galera que não tem antena né então aí não tem jeito marlon mora que horas vai lançar vai lançar 8 horas e 38 minutos faltam aí 31 minutos para o lançamento tá 31 32 minutos tá raio 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 som jansen como assim cara o homem foi para a lua não foi só uma vez não foi várias vezes tá várias vezes odorante que tá acontecendo em alcantara vls não existe mais né cara desde o dia que ele explodiu acabou alcantara tamo lá vamos ver se um dia a gente dá aquilo para alguém né para usar a probabilidade é grande cara foguetes explodem tá mas a gente torce para que isso não aconteça lucas e minha irmã chegou boa noite não não vai explodir não aqui nós somos do bem a gente nunca quer que exploda tá é a nas esconde segredo de a lógica não a nas esconde segredo de ninguém cara será que foi o nosso e-mail que fizeram não sei cara pode ser os e-mails pode ser tudo que horas vai lançar para quem tá chegando agora que horas vai lançar 8 horas e 38 minutos faltam 30 minutos para o lançamento meia hora para o lançamento tá abraço timóteo um abraço para timóteo minas gerais qual foi o lançamento desse estágio esse aqui esse cor aqui se não me engano é a primeira vez que ele tá que ele tá sendo lançado tá ele não teve outro outro lançamento não olha aqui ó mandaram foto do cachorro mas essa foto que é do seu cachorro rafael eu não vou pôr foto de cachorro nenhum não se for do seu eu coloco responde aí pra mim se é do seu cachorro eu tô achando que não é não hein tá foto muito deixa eu ver se alguém nos grupos aqui mandou foto mandaram um monte de foto de cachorro a que vai então tem muito cachorro aí cara então tem muito cachorro por aí galera lá ó o jim mandaram cachorro pra caramba peraí que eu vou salvar todas as fotos aqui de cachorro vou salvar as fotos dos cachorros todos para homenagear hoje é foto de cachorro que tá valendo viu hoje é foto de cachorro quem tem cachorro já prepara ele aí manda foto então os cachorros bravos pra caramba aí pode mandar foto de cachorro aí que a gente coloca o rafael taylor mandou ele com o cachorro assistindo aquele maneiro ó deixa eu colocar aqui pra vocês verem agora esse cachorro que primeiro eu não sei não é o rafael deixa eu ver ele mandou aqui mensagem é sim então tá cara bonito seu cachorro legal bonito seu cachorro quer ver ó vou colocar aqui a foto dos cachorros olha só deixa eu mudar aqui pra essa cena aqui pera só um pouquinho galera valeu aí pra quem mandou foto de cachorro pode continuar mandando hoje está valendo fotos de cachorro porque o cachorro latiu o foguete subiu ó temos esse cachorro opa cadê os cachorros tem que colocar numa numa pasta separada que não vai dar certo aqui não peraí deixa eu juntar tudo isso aqui todos esses caras aqui deixa eu mudar aqui que eu vou juntar todos os cachorros tá hoje o que vale é foto de cachorro galera ah peraí só um pouquinho lançamento daqui vinte e poucos minutos tá cachorro cachorros agora vai dar certo ó só agora que legal cheio de foto de alien alien eu não tenho não mas cachorro eu tenho marcão entra aí marcão vou te mandar o link manda foto seu cachorro olha só olha só e aí júnior beleza boa noite boa noite rafael taylor com o cachorro dele aí rafael taylor com o seu cachorro esse outro cachorro aí ó hoje não tem como escapar não ó ó duas cadelas né que mandaram aqui pra mim também esse aqui ó que eu achei que nem parecia que era de um cachorro e é do cachorro do outro rafael mandou a foto bonita do cachorro tá aí o cachorrinho dele ó que bonitinho a foto muito bem feita então é isso aí mandem foto cachorro que eu vou chamar o marcão aqui pra entrar e aí júnior beleza cara boa noite sérgio beleza estamos aí aguardando então lançamento do spacex automóvel cara seu sol tá com aquele xabu lá alô 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 não tá com tá metálico ainda então vou entrar e sair tá vai lá deixa eu mandar aqui pro marcão pro marcão entrar ele tem que entrar com o cachorro né senão não adianta hoje o falcon sobe você é foto com o cavalo cavalo cara cavalo acho que cavalo acho que não ai ai viu tá aí geniz boa noite vocês viram ali né o cachorro bonito né que a galera mandou né e aí júnior e aí alô 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 agora sim nota 10 agora beleza show de bola tamo aí né cara vamos ver se hoje vai né vamos esperar aí pelo que parece tudo legal eles já já estão dando o live stream já da spacex ou não live stream da spacex só começa 10 minutos antes né só 10 minutinhos é isso aí faltam 25 pro lançamento agora perfeito aí tá lá ó ele tá lá bonitinho o reloginho tá lá e o que tão falando o que falaram aqui é aquelas etapas lá todas já foram ó super stream de densify do líquido oxigênio começou a fluir no segundo estágio ambos os estágios vão queimar o rp1 né oxigênio líquido né uhum deixa eu ver o que mais que já falaram aqui com 57 minutos a auto sequência de lançamento já começado perfeito começaram ao pumping né do combustível combustível rp1 isso cara tá tudo certo né tá tudo certo é então vamos aguardar o Elon Musk falou que a space os equipes da spacex revisaram todos os sistemas novamente e fizeram o seu melhor para garantir que o lançamento ocorra sem problemas é aquela declaração pasteurizada de sempre né aquela declaração que não vale nada né é que não vale nada não quer dizer merda nenhuma né mas vamos torcer agora que tudo saia direitinho isso aí pode mandar foto da cachorra da vizinha não tem problema não não da cachorra da vizinha não agora que eu entendi o que você falou ai ai não não manda a cachorra da vizinha não que dá problema e aí Marcao opa não tem problema não não da cachorra da vizinha não Marcao liga o fone aí Marcao que tá dando retorno violento cara é tem um retorno ai ai é eu tô com retorno cara já tô entrando aqui tá vamos ai é pessoal perguntou aqui vamos ver o que mais qual foi ah Júnior perguntaram aqui você soube qual que foi o problema que deu com o Falcon 9 não cara não me contaram nada não vi não na verdade eu nem li cara sobre isso tá eu vou tentar ver aqui na no meu twitter aqui a menção eu nem olhei cara para dizer a verdade e foi daqui a pouco se eu souber eu te falo ontem eu fiquei olhando e ninguém falou nada de qual que tinha sido o problema também não só falaram aquilo lá né falam que estavam resolvendo que estavam trabalhando fazendo melhor e aquela coisa de sempre né exatamente exatamente e aí Marcão beleza alô alô Marcão oi Sérgio oi Junior boa noite opa e aí Marcão beleza cara tranquilo tranquilo agora sim tava com um monte de áudio acionado aqui por isso eu tava meio perdido em órbita aqui solta aí cadê o cachorro o pessoal tá querendo o cachorro o cachorro já tá aqui tá comendo pão agora ah então daqui a pouco ele vai latir hoje não tem escapatória o pessoal tá brincando aqui pedindo pra tirar o 9 da contagem regressiva o 9 tira o 4 do número que dá azar é o pessoal tá falando se aqui é um canal científico é um pet shop cara a gente tá faz aqui pra pra se divertir entendeu então vou fazer o que ó continuo mandando foto de cachorro aqui ó vou colocando as fotos aqui ó podem mandando foto galera quem tiver aí e quiser mandar mas da onde surgiu o cachorro cachorro o meu cachorro toda vez que lançava ele latia antes e quando ele não latia não lançava exatamente muito bem então estamos vendo aí os pulguer quer dizer os cachorrinhos pessoal mandaram mais cachorro aqui ó caramba os cachorro bonito cara tá vendo só pessoal isso aí ó vai mandando cachorro esse aqui é da Ana Caroline Dias foto do meu cachorro João Lucas Menezes olha só vou mostrar aqui eu não tô anotando o nome tá galera então vocês aí se identificam quer ver mais sorte cachorro olha só que legal quer ver então nós paramos com esse aqui ó do Rafael né cachorro bonitinho e tal ó que bonitinho o cachorro dele ó tá deixa eu colocar na minha tela aqui e aí opa cadê aqui meus cachorros ó teve mais esse aqui ó esse aqui ó esse aqui é um filhotinho ó filhotinho esse aqui acho que não vai latir não esse nós já vimos o do Rafael Taylor que mandou olha esse aí ó esse aqui é pang né essa raça aqui é pang eu acho essa carona brava aí ó esse cara brava duas cachorros aí esse aqui tá meio sonolento esse aqui acho que não vai latir não ó esse tá desconfiado pode falar Júlio o problema que aconteceu não foi oficialmente reconhecido mas o que se suspeita que tenha sido um problema na IMU que como a gente conhece como Inertial Measurement Unit a unidade de medição inercial tá do foguete o que se suspeita fora qualquer tipo de declaração oficial é que foi mais uma vez devido a um problema de alinhamento da unidade de medidas inerciais tá que é parte do GNC do Guidance Navigation and Control tá o Falcon ele como todo foguete dispõe de uma plataforma inercial que é um giroscópio é um aparelho eletromecânico que é utilizado junto com o GPS para fazer a direção confirmação da direção correta do veículo Ah então é naquele esquema lá do Guidance Navigation Control mesmo né Exatamente o GNC é um sistema muito amplo e abrangente que inclui a unidade de medida inercial a telemetria de todos os estágios o sistema de posicionamento de confirmação de posicionamento do foguete e o sistema principal de controle pelo computador e todos os instrumentos acessórios que fazem o grupo do GNC de qualquer veículo de lançamento é isso aí isso aí quando sai a fumaça é um bom sinal viu pessoal pode falar Marcão e os comentários sobre a obra-prima do Observatório Nacional já comentou? já cancelaram o curso né então que doideira hein é doideira demais galera pode mandar aí ó quem quer mandar foto de cachorro ou selfie de você assistindo ou manda nos grupos ou manda aqui pro spacetodaysite arroba gmail.com que eu mostro aqui tá? então podem mandar aí fiquem sossegados ó spacetodaysite arroba gmail.com cancelaram Marcão cancelaram o curso e o Carlos Veiga parece que ele mandou e-mail pra todo mundo aí falando que eles vão corrigir o material deram uma desculpa lá de que o material foi foi lançado sem revisão entendeu? sem revisão é durinho e tem o nome do revisor no do cidadão não, mas não falei cara porque era tanto erro tanto erro tanto erro tanto erro que não foi isso não Sergão posso te contar cara aquilo ali eu olhando aquele negócio me parece que contrataram pediram alguém pra fazer aquela apostila e a pessoa que fez a apostila ela sensivelmente não é alguém valorizado com os termos da astronomia não é os erros que estão ali são erros muito crassos sabe? é como se fosse uma pessoa que foi contratada para fazer o serviço mas uma pessoa totalmente é mas aí que é o problema porque se foi essa pessoa porque que o Carlos Veiga colocou o nome dele lá como como o cara do conteúdo porque na primeira página tá lá escrito o responsável pelo conteúdo Carlos Veiga aí tem o nome do revisor e tudo entendeu? se fosse uma pessoa contratada eles iam colocar o nome da pessoa então né? sim, mas não não Sergão o Observatório Nacional ele é um órgão é público não é? é público do Ministério da Ciência e Tecnologia e federal né? federal claro tá explicado será que ele será que ele é mais um exemplo da petização do Estado Brasileiro da última década cara? isso aí é lógico que é né? a gente só não fala mas é assim claro se tem PT cara tem falcatrua ou tem competência deve ser uma coisa dessas tá? eu só sei que esse projeto aí infelizmente deu PT mesmo perda total pode jogar no lixo que não serve pra nada esse curso que eles lançaram aí dá até medo de ver é ó 17 minutos e nenhum problema foi relatado viu? então tá tudo correndo bem e o pessoal continua continua mandando aqui ó o Anderson mandou uma foto bonita o Anderson o Luiz Carlos Cláudio ixi a galera mandou nossa senhora cara exatamente Frederico tem até novos cachorros Valentina agora vai agora vai agora vai agora vai agora não tem erro então é estranho o cachorro latiu você viu Sérgio? olha lá o cachorro eu acho que eu ia colocar aqui ó esse cachorro aqui bem bonito isso aqui é do Anderson o Frederico ele não gostou do nome do cachorro que ele latiu foi do Frederico aí ó olha lá ó olha ele tá vendo o cachorro hoje galera não tem jeito agora hoje vai hoje vai tá olha aí ó exatamente esse cachorro aqui que mandaram esses dois aqui ó a galera aí entrou na brincadeira é isso aí mesmo ó pode mandando os cachorrinhos que a gente vai colocando aqui ó olha esse aqui ó selfie com o cachorro tudo aí ó os cachorrinhos estão tudo aí a cachorrada tá toda aí ai ai vamos voltar lá como que estamos estamos com 15 minutinhos pro lançamento galera muito bem 15 minutos 15 minutos hoje vai hoje vai lançar a laica a laica não chamava laica né qual que era o nome dela mesmo a laica se chamava Kudriávica que quer dizer Crespinha isso mas ela não tinha o cabelo o pelo crespo né mas era era apelido né e era cachorro de rua foi pegada na rua era uma mongrel dog das ruas de moscou aliás laica já havia sido lançada em outros voos suborbitários outros testes e tava entre ela e uma outra cachorrinha e no final ela era mais mansa colocaram ela tá vendo como é que é bom você não ser muito manso foi pro espaço pra morrer então missão suicida mandaram pro espaço pra nunca mais voltar então o João Neto perguntou aqui se é verdade se já mandaram macaco pro espaço claro mandaram vários macacos mandaram vários macaquinhos sempre em dupla mandaram inclusive os dois famosos abel and baker miss baker miss abel logo no início do espaço americano mandaram depois chimpanzés um chimpanzé fêmea muito famoso ham que depois viveu no zoológico dos estados unidos na flórida se não me engano durante muito tempo foi enterrada ela morreu tadinha depois de muito tempo morreu com honras e foi enterrada com honras até com muito carinho pela nasa e os soviéticos soviéticos depois russos mandaram várias duplas de macacos a bordo de satélites chamados do tipo Bion B-I-O-N vários macacos colocados sempre em dupla dentro desse satélite inclusive um deles muitos anos atrás em 1987 chamado Hierosha foi lançado junto com o Droma Hierosha quer dizer trapalhão quem sacaneia muito e o Droma é sonhador bobão meio doido mandaram os dois pro espaço Hierosha se tirou se desamarrou desamarrou a mãozinha dele ficou mexendo em tudo quanto é coisa e os idiotas da imprensa que naquela época eram menos mas ainda tinha disseram que o satélite saiu de órbita que o satélite sofreu uns problemas porque o macaco ficou mexendo nos controles vocês acham que algum cientista ia enfiar um macaco podendo comandar uma espaçonave são muito imbecis né hoje seria pior falar uma coisa pior não ele começou a mexer nas alavanquinhas de teste que ele tinha que mexer mas ele tinha que mexer só quando ele podia ele soltou começou a mexer quando ele voltou ao invés de ele ser sacrificado como os russos o povo russo ali que viu na televisão adorou o macaco ficou se apaixonou pelo macaco ele não foi sacrificado por isso que é bom às vezes você ser meio rebelde tá vendo é um caso com a cachorrinha tadinha né ela muito mansinha se arrebentou e o outro macaquinho ele já era meio né zoeiro ele acabou não sendo sacrificado para estudos depois do voo tá vendo como é que é a coisa entendi a vida como ela é é isso aí pessoal tá vendo só com certeza ai ai e aqui você aprende história espacial também que é o mais interessante além de assistir o lançamento do introsat você aprende ainda de história espacial cachorro teve até mosquito muito mosquito também no começo do programa espacial foi mandado para o espaço literalmente peixe já foi mandado para o espaço peixe também já foi mandado depois eu vou é bom eu vou falar das dos pintinhos no espaço pintos depois eu vou contar para vocês gente mas é é sério não é sacanagem eu pinto no espaço já viram pinto no espaço será que ele fica será que ele fica será que ele fica duro será que ele fica caidinho assim né no espaço depois o homem do espaço vai contar para vocês bom lembrar disso Sérgio isso aqui tá o cachorro da Thaís Diniz aí dos grupos aí do Space Today mais um e cadê o outro que tava aqui cara do Luiz Carlos que era esse aqui e tinha mais um novo aqui ó que chegou também ó esses dois aqui ó cachorrada bonita ó galera tá com a cachorrada cachorrada da hora mas o cachorro aí do do Marcão já latiu galera hoje não tem não tem não tem não tem erro hoje hoje não tem chance da errada não hoje falta lá dez minutinhos do lançamento ó dez minutos tá lá ó dez minutos cachorro latiu o fuguete subiu isso mesmo muito bom então vamos vamos nessa tá aí mostrei da Thaís aí ó ô Sérgio tem que subir né terceira vez também já para pô tá louco hoje perguntaram aqui cara perguntaram aqui eu não vou lembrar agora quem mas perguntaram se se existe um limite de pra adiar não nenhum não não o limite é o como eu falei acho que foi ontem é o o cliente encher o saco não confiar mais e rescindir o contrato tá mas você pode ter dezenas de aliás o primeiro voo orbital de John Glenn foi adiado várias e várias e várias vezes tá primeiro voo orbital americano de John Glenn adiado um monte de vezes tava todo mundo já brincando já já sacaninha da NASA que não iam lançar nunca e ele acabou sendo lançado em 20 de fevereiro de 1962 hoje eu tô perguntando aqui se as moscas foram primeiros seres vivos no espaço uma das primeiras experiências foi com moscas sim 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 ou suborbitais cachorro de macaco exato pequenas moscas as chais moscas de banana tá são as mosquinhas de banana porém os primeiros animais superiores tá animais cordatos foram cachorros e macacos no fim dos anos 50 tá oficialmente os macaquinhos americanos macacos as macacas como a gente diz né o nome mesmo macaca americanos no fim dos anos 50 porém cachorros também foram lançados a várias altitudes por foguete chamado V5V V5 V5 apenas V5V foguetes é de sondagem muito parecidos com o V2 alemão é o André o André o André Mauraria falou aqui é isso que você falou cara chama-se é janela de lançamento mas isso aí é pro dia só né então hoje tem uma janela de lançamento de uma hora mais ou menos e dependendo do que que é a missão né e pra onde que ela vai e qual que é o tipo essa janela varia quando é perseguição né quando lança alguma coisa pra Space pra ISS por exemplo aí a janela é bem estreitinha porque tem que pegar na hora que ela passa no lugar certo tá um segundo só ISS isso mesmo ó o primeiro estágio do Falcon 9 está ventando como esperado perfeito a pressão hidráulica subincreased aumentou como esperado nos motores Merlin né no Falcon 9 tá tudo bem e agora cortou lá pra Space X e começou a transmissão da Space X ó sempre é 10 minutos antes não tem não tem eles não perdem tempo é a gente que entra um pouco antes aqui pra bater papo mas eles não perdem tempo tá galera olha só 815 pessoas assistindo só 383 likes então chega com tudo no peito do like aí grande Daniel mistura tá aí no chat sistemático também eu coloquei o link pra galera lá mas hoje eles não quiserem entrar não é o pessoal da Rapina largou é porque eu tô aqui né que eles não gostam de mim né cambada cambada não é quarta-feira quarta-feira eles eles vão jogar bola e é que eles não gostam de misturar com a ralé é porque eu sou do segundo escalão porque eu sou pobre eles são ricos né cambada de vagabundo ai ai tá aí ó tão vendo lá ventando o venting que o que o gringo chama pessoal é essa essa fumacinha saindo aí tá isso ó o cachorro tá atiçado apareceu o foguete ele começou a latir bem aqui ó hoje vai hoje não tem jeito não Daniel manda uma foto de um cachorro aí pra nós cara hoje tá valendo é foto de cachorro foto de cachorro ai ai tem que fazer lá os americanos não tem o peanuts lá da sorte deles uhum eles colocam o pote de peanuts na na em cima da mesa lá né uhum então então nós vamos botar os cachorros não nossa o cachorro ó o tempo hoje tá bonito azulzinho não tem nuvem nenhuma tá legal pra caramba lá tá e vamos ver né vamos pular o 9 né pra não dar azar é vamos esperar que tudo ocorra bem para o lançamento do intelsat 35 ah perguntaram aqui antes pra quem tá chegando agora viu pessoal e antes que vocês perguntem hoje não volta tá hoje o primeiro estágio não volta ele é o que o pessoal chama de total expêndamo totalmente descartável né exatamente e ele não volta por conta do satélite né Júnior que é um satélite grande e tudo mais né satélite grande excedendo o peso máximo que permitiria que o veículo primeiro estágio voltasse então como uma a maior parte do propelente é necessário para garantir mesmo com margem de emergência é o colocação do segundo estágio na trajetória desejada não vai ser possível a recuperação no na balsa drone isso aí isso mesmo 5 minutos tá confirmado que o falcon 9 está em internal power tá tudo tranquilo tá já está em bateria interna isso baterias internas e tá ventando bonito lá esse venting aí a gente ele é mais evidente quando conforme o tempo tá mas melhores condições da condensação e às vezes você vê um pouco mais às vezes você vê um pouco menos é só a questão do tempo meteorológico isso isso aí não tem nada de fogo nada disso tá pessoal não é só fogo que gera fumaça tá exato olha o Daniel aí ó falando nele e ele aí olha aí Daniel beleza cara eu entrei só porque o Júnior ficou me caluniando com certeza com certeza muito bem é bem que você também trata bem a ralé olha só perguntaram perguntaram qual que é a altura do foguete é 229 pés né quantos que dá isso em metro mesmo 73 centímetros cada pé quase 70 metros tá 68 a cota normal 68,5 mais ou menos metros de altura tá então é isso aí pessoal tá 68 metros de altura é o que mais o pessoal tá falando aqui para qual em meio faz a conta aí perdão faz a conta aí 2.755 o número que eu tenho aqui o último polegadas faz pra mim 2.75 multiplica 2.54 isso 69 metros 70 metros 69,97 isso eu tenho isso no meio de cabeça porque por coincidência ele parece com o peso máximo do foguete soviético antigo N1 nunca mais esqueci eu junto uma coisa com a outra e aí não esqueço as coisas essa é a altura do desse tipo de Falcon 9 FT 17 aí 17 tipo 17 FT 3 minutos na verdade 2 e 40 né pro lançamento tá então tá tudo tudo o cachorro tá preparado hein Marquão cachorro já latiu várias vezes já latiu várias vezes hoje não tem eu cheguei tarde aí então dá foto de cachorro space2daysite.gmail.com depois eu mostro a foto tá o satélite do Brasil foi de enfeite mais ou menos ó não pode isso aí pega mal pega mal pra caramba o satélite eles mandaram faltaram que você quer fazer as antenas faltou aqui a ação faltou aqui a ação porém porém olha só como é que é diferente a coisa a Força Aérea se encarregou de a parte dela ela fez o dever de casa tá ele já transmitiu hoje uma videoconferência usando né do Estado Maior do Exército não é Estado Maior perdão a equipe do Exército envolvida no satélite fez uma 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 convenção via vídeo videoconferência com o ministro da defesa o Raul Jungmann comprovando que eles a parte deles tá pronta né responsável mas será que não foi de dúvida não não eu prefiro acreditar eu sou poliana eu creio no mundo maravilhoso igual o John Lennon imagina aquelas frescuras né eu acredito essas coisas não com base na nossa gloriosa força aérea brasileira eu ainda confio bota o fé ainda bota o fé mas hoje eu confio também confio mais ou menos um minuto pro lançamento galera já abriu ali ó já abriu a janelinha que eles abrem vamos lá agora vai 1.009 pessoas assistindo hein Sérgio 1.009 quantos galera 568 likes senta a mão no like aí pro foguete subir ó 40 segundos tem 40 segundos aí pra detonar esse like aí vamos lá e Sérgio deixa eu fazer só meu jabal espacial olha só graças a essa lembrança que vocês fizeram eu vou falar dos pintos no espaço na cesta no espaço os pintinho patinho e sapinho no espaço vou falar vou mostrar o pinto pra vocês o pinto no espaço né aranha também júnior aranha também vou até mostrar aranha também pinto e aranha um homem do espaço pornô sexta-feira olha lá vamos ver se vai passar a aranha tem uma batona bela ó dez nove passou passou hoje vai hoje vai quatro três dois um pronto aí agora foi desceu a a torre do lado é o transportador eleitor ao strongback é recolhido subindo tá bonito olha lá hoje foi ó tá subindo gente tá subindo tá bonito o céu azulzão ó sem nada para a alegria dos casais está subindo cadê o som põe o som aí galera já falei aqui a gente tira o som vocês colocam o som na TV de vocês aí é o som melhor do que a gente falando olha aí o detalhe do Falcon 9 sem as pernas sem perninha isso aí ó sem perninha hoje e ali os as nove tuberinhas né as nove nove tuberas os nove motores Merlin 1D produzindo aproximadamente aí oitocentos novecentos as toneladas de empuxo mil por hora já já velocidade do som isso sete né tá ali sete quilômetros altitude oito quilômetros na verdade velocidade do som passando Max Q já já que é o fator que está ao máximo do foguete que é o perigo agora é o horário do perigo passou tá tranquilo e tá favorável é tá subindo tá muito legal ó céuzão azul acabou de passar o Max Q é vê a chama começa a abrir igual a gente fala sempre esse primeiro estágio não volta tá pessoal não volta primeiro estágio não volta tá dessa vez não e vai no mar vai cair no mar e vai abrindo lá ó como vai abrindo ó vai abrindo abrindo você pode até contar ali né dá pra contar isso dá pra contar as plumas a gente pode ver o motor central ali né ele tá ali obliterado quase não aparece mas Max Q é Max Q é a hora do perigo porque é a hora que ele sofre a maior pressão né a máxima a máxima a máxima da estrutura a máxima pressão estrutural é a hora que pode dar problema olha lá que bonito ó pode contar ali ó tem 9 ali ó direitinho ó exatamente muito legal viu muito legal e foi ó 50 km 50 km de altura já 7 mil por hora não é se ele vai cair no mar ele vai voltar quando a gente fala de voltar é voltar de forma controlada né digamos assim né e de forma não só controlada mas de forma reutilizável né exatamente esse aqui ele não é reutilizável tá pessoal ele é total total expandable totalmente descartável olha lá ó saiu estão empurrando o segundo estágio ali ó dá empurradinha no rabo do segundo estágio aí ó tá lá ó a terrona com a curvatura dela bem bonita vazando já furamos o domo isso com certeza estamos furando o domo 100 km de altitude na linha de carnã limite do espaço bateu 100 você viu que ele parou ali deu aquela né passa a contar de 1 em 1 100 é o chamado é o limite lá do do espaço linha de carnã isso e aí temos aí a parte interna ali a carga útil IntelSat saiu a coifa né isso aí vamos ver se a gente vê a coifa balangando ali lá embaixo lá lá passou 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 né passou passou a coifa ali passou show tá aí ó pessoal também tem a linha de armstrong pra quem não sabe que é em homenagem a new armstrong essa linha de armstrong é em torno de 50 km o júnior deve saber a altura certinha é em homenagem é só de tudo aí o astronauta morre fervilhando que nem uma coca-cola que nem uma coca-cola chacoalhada homenagem quando o armstrong era piloto de avião foguete x15 Júnior o pessoal perguntou aqui por que que jogam água antes responde aí pra galera jogam água antes gente praticamente todo foguete ele ele tem uma a base de lançamento a plataforma a mesa tem um duto de água para que se jogue a água pulverizada ali para que se quebre a onda sônica a trepidação em decibéis tá que pode danificar tanto a estrutura pode danificar tanto a estrutura do foguete não é muito comum como principalmente lá em cima a carga útil tá a eliminação de decibéis a a de trepidação né o a parte sônica e também para refrigerar a plataforma e prevenir qualquer tipo de incêndio que tenha uma 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 atitude multifuncional a terra redondinha para quem não acredita ao viver a cores a 160 km de altitude a quem não acredita morre né cara puta que pariu mano do M17 isso esse foguete gente como sempre tem aproximadamente aí 500 mil quilos de massa vocês acham na nos manuais 505 mil quilos tá mas isso varia tá o foguete pode ter 506 mil 504 mil mais ou menos 505 mil né 2.755 polegadas de comprimento o pessoal já fez a conta aí né ele pode transportar 13 toneladas e os quebradinhos em órbita baixa e acima bom nominal 4.800 quilos na órbita de transferência geostacionária a popular e conhecida GTO ó e a gente sempre fala o custo de um Falcon 9 aí é alegado aí na nos meios públicos é de 61 e os quebradinhos milhões de dólares o que não quer dizer que a Intelsat esteja pagando exatamente isso tá olha que imagem interessante aí Júnior o sol ó branco gente o sol é branco o sol não é vermelho amarelo cor de rosa é branco lá do espaço pra vocês verem ó branco é por aí mesmo é pro solzinho telebrando teletubbies pra quem gosta lá do teletubbies não é que o sol aquela representação que a gente vê do sol amarelo é da cor que for eu já mostrei que pessoal são os filtros que são usados né então é você mostra a verdade o sol da cor que você quiser é romântico né é igual o coração que faz tutu só é romântico só é ai ai viu deixa eu ver aqui se chegou mais alguma então olha só pessoal tá ali ó o sol não era verde aqui ó o sol não é verde o sol é branco levemente um pouquinho um pouquinho esverdeado mas ele é branco uhum isso mesmo ó deixa eu arrumar aqui porque hoje o foguete subiu tá subindo ali daqui a pouquinho a gente volta tá tá em 170km de altura já mas hoje ó só foi possível a subida do foguete graças a os nossos amigos aqui ó os nossos amigos só foi possível ó eu não vou falar o nome de todo mundo que eu não guardei mas tá aí ó vocês vão se identificando obrigado aos cachorros esse vai boa esse aqui eu guardei que esse aqui é do 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 rafael taylor que mandou esse aqui acho que é pug né que é essa raça aqui é um pug é o zoiudo aqui ó outro cachorro ó dois aí esse aqui é o da Thaís eu guardei também da Thaís que tem esse olhão brilhando esse aqui é o da Thaís Diniz que é aí dos grupos ó um que tava dormindo mas mesmo assim ajudou também outros dois aí esse aqui que tava vendo ó assistindo lá ó todo sério o cachorro dorme na cama é uma noiteira brincando ó lá ó esse aí tá todo feliz na vida esses dois também esse aqui ó pessoal sabe o que é que esse cachorro aqui a NED não veio hoje mas ela mandou a foto do cachorro dela olha aí ó dentro da NED esse aí é o cachorro da NED é o Hulk que chama é um pitbull ó uhum e isso aí ó tá vendo ó então graças obrigado a todo mundo que mandou a foto do cachorro graças aos cachorros que o e ao latido lá do cachorro do Marcão onde o Marcão mostra o cachorro dele lá os nossos amigos caninos aí ajudam até o foguete a subir exatamente cara é o que a gente tava falando os caras lá usam peanuts nós aqui usamos cachorro cada um caça com o cachorro que tem ó o carinha aí ó que todo dia aparecia cancelando o John né e ele tá todo feliz pode falar o cachorro agora tá quietinho que eu deixei ele dar uma passeada na rua pra ele demarcar o território é isso aí e olha só pessoal aquela nave ali atrás do cara que tá falando ó aquela ali a Dragon é a primeira que o Elon Musk mandou pro espaço e quando ela voltou ele colocou lá ó de relíquia pro pessoal tá então ela fica ali ó pendurada lá lembrando que embora o lançamento tenha acontecido em Cabo Canaveral na Flórida essa esse escritório aqui a sede né da SpaceX uhum é na Califórnia do outro lado dos Estados Unidos tá exato é do outro lado dos Estados Unidos óbvio que tem o pessoal deles ali tem o hangar tudo né Junior ali no Cabo Canaveral e tal mas o centro de controle tudo é lá é a mesma coisa a NASA né que o centro de controle fica em Houston né no Texas isso com vários centros que de acordo com a missão podem ser controlados de outros centros né exatamente o Sérgio pode falar o pessoal tá perguntando o nome do cachorro aqui o cachorro fogueteiro chama Bidu olha aí Bidu cachorro do Marcão é o Bidu galera então olha quando o foguete vai subir até o nome já diz ele é predestinado pra isso não é Bidu Bilu aquele ET daqueles crocs não é Bidu e nem Baidu e nem Baidu e nem Baidu ó já instalou já instalou falou já instalou cara não é Bidu e nem Bilu é Bidu galera ai ai viu esse pessoal viu vamos ver o que mais o pessoal tá falando ele que faz o lanche ixi Mari ah o Júnior aí Stefanelli falou que as duas duas cadelas lá piratas são dele legal isso aí uau o pessoal tá agradecendo ao Bidu valeu Bidu valeu a todos aí né que estavam aí acompanhando a claro mandaram as fotos não isso aí é importante vai lá galera vamos empatar 934.755 likes só manda lá e aproveitando aproveitando esse momento olha lá Marcão até hoje o cabelo cachorro não falhou toda vez que ele latiu o foguete subiu e toda vez que ele não latiu o foguete não subiu o pior de tudo é isso já faz quase uns 10 lançamentos né Sérgio essa história já ou faz mais faz mais mais de 10 lançamentos já ai 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 olha só galera vamos lá ó aproveitando aqui ó vamos lá no Júnior no Homem do Espaço isso aí vou colar aqui o link pra vocês que ele ó e ele prometeu aqui ó vocês vão lá que ele faz o vídeo dele ele quando ele promete é como que você fala pagador de promessas né o pagador de promessas gostaria que ele se inscrevesse o que ai eu vou fazer eu vou mostrar o Pinto na sexta-feira ele vai contar a história do Pinto no Espaço do Pinto no Espaço então vão lá ó vou colocar aqui na tela canal o Homem do Espaço o Homem do Espaço vão lá se inscrevam dê like nos o Júnior todo dia de manhã ele lança um vídeo lá no meio do mato lá onde ele mora eu vou pro serviço aí eu faço a chamadinha dou uma chamada não é no ovo é uma chamada dou uma chamada pro pessoal saber o que tá acontecendo e amanhã eu dou outra chamada falando do Pinto no bom sentido gente o Pinto no Espaço os ovinhos de pintinho de salamandra de sapinho de tudinho ali no espaço isso então vão lá ó Homem do Espaço cobrem ele lá no último que ai ele faz o pagador o vídeo pagador de promessas pagador de promessas que ai quando ele paga a promessa que ele fez ai então vão lá se inscrevam o IntelSat pessoal é um satélite de telecomunicação tá então vai ter a faixa lá que ele vai que ele vai não é nosso é não é pro Brasil nem nada ô Júnior tem um petropolitano teu aqui ó um conterrâneo teu é Alexandre Machado alô 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 petropolitano do espaço muito bem muito bem Petrópolis é uma excelente cidade lugar maravilhoso então tá aí e vão também pessoal lá no nosso amigo Marcão Marcão não tem canal tá mas ele tem página no Facebook eu vou colocar a principal dele que é o que vê no céu aqui assim astronomia os últimos posts dele foram posts assim bem tranquilo foi tudo tudo bem é revoltado mesmo foi sobre o curso lá vão lá que vocês vão ver todos os erros ele listou tudo lá ó então tá aqui ó e de lá vocês vão pras outras que é o astronomia de boteco que é a estação espacial internacional e a galeria do meteoro do meteorito então ó vão lá no Facebook tá vão lá no Facebook e se deixe a curtida lá pro Marcão e o primeiro post dele aqui ó é sobre o curso aqui do do Observatório Nacional tá vendo? é eu te dei das figuras aquela maluquice toda que nós falamos ontem aqui ó e o sarrinho dos caras como se diz é e essa aqui foi a minha imagem ó a mensagem que eles mandaram ó a mensagem que eles mandaram hoje foi o curso sistema solar foi retirado do ar porque inadvertidamente foi divulgado uma versão não revisada do material ah tá não acredito não mas tudo bem então vão lá no o que vem no céu tracinho astronomia e também no júnior homem do espaço beleza pra poder pra poder dar uma força pro pessoal lá vamos ver o que mais tem de pergunta aqui ô júnior só pra lembrar das naves de Marte né faz 20 anos que o homem tá explorando Marte com os robozinhos ontem eu falei ontem antes de falar do curso eu mostrei cadê? cadê? aqui ó 4 de julho 4 de julho esse carinha aqui ó chegou em Marte ó atenção o Sojourney eu tenho o Sojourney aqui ó que lindo e ele com essa com essa bicheirinha aqui da frente ó esse aqui ó é que ele encostou no pedaço de rocha marciana aham tá ele chegou a bordo da Pathfinder pousou de airbag tá que airbag lembrando que na época né Júnior o airbag era uma coisa era inovadora aquele tipo de pouso né é é era inovadora para os americanos porque o primeiro airbag foi utilizado na sonda IE6 dos soviéticos na lua chamada também Luna 9 era com airbag também semelhante mas não idêntico claro esse tipo aí da Pathfinder é um outro tipo um tipo hexagonal mas já havia um airbag nas sondas IE IE6 lançadas para a lua mas é outro departamento né lua não tem atmosfera coisa e tal mas é outro tipo de airbag mas foi uma sensação realmente e o airbag apesar de muita gente fazer torcer o nariz é um meio que realmente é eficiente para você depositar uma carga só não pode mandar um ser humano ali dentro ficando né é é é é mas também vocês querem o que 10 dias vocês lavem uma bandeja um monte de gatinha pulando de biquíni não dá cara tem que ser né eu quero pousar tranquilo é é eu já vou pousar aí vão ter que me jogar dentro da nave um dia que eu tenho que acabar é eu vou pousar dinheiro dentro e é capaz de Márcio não aceitar mandar devolver exatamente é a efeméride de hoje é que a efeméride de hoje em 1687 publicaram o Principia né cara do Newton exatamente e nasceu a Dolly em 96 nasceu a Dolly a ovelha que não é o Guaraná tá gente não 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 é a ovelhinha primeiro animal clonado não e ontem e ontem e ontem dia 4 de julho além da da Petfine ter chegado em Marte a Júnior chegou em Júpiter né isso ela também chegou no dia 4 de julho de 2016 a gente transmitiu aqui a chegada dela né e Serjão e também em julho há muitos anos atrás em 76 como parte das comemorações do 4 de julho a independência da grande nação do Norte as primeiras viking viking pousaram em Marte também tem isso tanto é que quando vocês veem trivia 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 do homem do espaço quando vocês veem aquele edifício Vabe aquele grande edifício que monta o Saturno lá no no Cabo Canaveral ele tinha quando vocês verem uma pintado do lado do edifício uma estrela arredondada vermelho e e azul uma estrela arredondada bonita maneira é da época do aniversário do bicentenário da independência americana e da mesma época da viking depois foi apagada aquela estrela depois vocês procuram o Vabe na na internet se vocês verem uma estrela arredondada bonita grande uma enorme pintada do lado é na época da viking época do aniversário 200 anos essa estrela aqui que o Júnior está falando isso aí isso esse aqui é o VAB é o Verical Assembly Building que é o o o a contrapartida é o digamos assim é o irmão do M.I.K. do 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 edifício de montagem montagem do que é o que tem na Rússia o M.I.K. é o é o parente né o irmão do outro lado concorrente concorrente exatamente o M.I.K. é o VAB dos russos então tá aí a foto que eu mostrei agora coloquei na minha tela o Júnior tá falando dessa estrela aqui ó quando vocês verem essa estrelona aqui ó pintada é dessa época dos 200 anos da grande nação do Norte é que vai passando aqui tem né e dentro dele ele é bonito pra caramba né e aqui tá junto com a com a é o maior edifício em área do mundo a maior construção em área né aquele quadradão enorme né com essas e todo construído em metal com 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 folhas metálicas pro tamanho dele finas e só o sistema de ar-condicionado muito perfeito impede que se formem nuvens dentro dele tá gente se fosse largado a Deus dará tinha nuvem dentro do VAB por causa do calor e por causa do vapor é é isso mesmo que eu falo vamos ver quem mais aqui o que eu falo programa espacial quem estuda cada dia aprende uma coisa nova cada dia vai vai aprendendo uma coisa interessante é só procurar gente isso aí na página do homem do espaço na minha página estacional espacial isso internacional também tem muita coisa interessante uma história na página lá o que ver também tem sempre publico a informação com alguma história o texto isso tem os links já pra pessoal vai lendo e vai mandando clicando pra abrir os links novos pro pessoal é só interar é só interar que vai aprender pessoal não perder tempo com baboseira de 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 E.T. de não sei o que essas palhaçadas não vamos estudar aí vocês o curso de observatório nacional é vamos ver coisas que sejam realmente né não beber beber essas baboseiras ver essas coisas que prestam aí vocês vão ver como a a pesquisa espacial ela é ela é o o topo da do conhecimento humano aliás a tecnologia do espaço astronautica ela junta todos os conhecimentos do homem tudo tudo que o homem faz acaba tendo reflexo na astronautica porque a astronautica é é o que é o homem sair daqui da terra e para outro lugar quando ele sai ele leva tudo ele leva de o que é bom e o que é ruim ele leva a própria essência da humanidade então a astronautica ela é a junção final de tudo que o ser humano sabe isso mesmo olha só pessoal é hoje o lançamento foi do intelsat 35 e é um satélite comunicação tá porque lançar para melhorar a comunicação tá o pessoal perguntou quais são os próximos lançamentos os próximos são no dia 14 de julho os sóios canopus é isso né canopus canopus 5 e K canopus V e K isso que é o satélite de infravermelho para observar a terra tá e dia 28 de julho pode falar com mais 72 satélitinhos tá um monte de satélitinho junto é todo mundo pedindo carona isso tá falando aqui exatamente e no dia 28 de julho aí é a sóios tripulada tá faz tempo que a gente não vê uma tripulação indo então dia 28 de julho a sóios com a cinquenta e cinquenta e um s né que eles chamam por enquanto depois eles mudam de nome tá então direto de Baikonur também esses dois então os dois próximos são duas sóios tá uma com satélite e a outra com tripulação dia 14 e dia 28 a sóios tripulada vamos lá a do dia a do dia 14 é as três e meia da manhã aquele horário horário bom esse aí é o é o melhor horário o homem do espaço agora o homem do espaço tá aí ele tá olha aí ele fala no automático é agora o foda é da tripulada cara da tripulada nós vamos ter que dar o jeito que é na hora do almoço meio dia quarenta é tá menos pior né menos pior porque dá pra dar uma fugida na hora do almoço é isso aí então são esses dois aí são os próximos tá galera depois é agosto a gente fala primeiro de agosto já primeiro de agosto tem o ariane na guiana francesa e o horário é bem convidativo também é uma hora da manhã no horário zulu vai ser três horas a menos 21 é mas não é o ariane não é o vega é o outro foguete é o vega é o vega é o vega hot tá aqui vega hot isso é o vega mas aí é agosto né vamos passar a júlia primeiro que aí a gente vai então 14 e 28 tá pessoal 14 e 28 14 proibitivo 28 então vamos tentar na verdade é o contrário que a moça que não é proibitivo não o homem do espaço ele vem no automático ele começa o foguete de 32 metros de altura 4 metros de agosto e vai ele só toca ele entra primeiro e vai é porque eu tenho que acordar no outro dia cedo pra ganhar a vida né vocês aí tá todo mundo que a vida ganha você não trabalha no observatório nacional né você já ouviu aí ai ai tô brincando vou ligar o computador nem diantei ainda nem almocei direito tô brincando que a galera tá revoltada bem beleza então pessoal ô Sérgio tem uma boa notícia também ó dia 10 de agosto a SpaceX manda de novo mais uma Dragon pro espaço opa dia 10 de agosto aí é 10 de agosto 10 de agosto SpaceX CR CRS12 A11 acabou de pousar beleza então pessoal é isso lançou hoje deu certo agora tá lá estão lá transmitindo já faz 25 minutos do lançamento tá é o Jaime o Jaime tá estudando o pessoal tá perguntando cadê o Jaime ele tá estudando aí depois um dia ele vem contar o que ele tá aprontando beleza Daniel brigadão de novo cara valeu aí valeu cara cheguei tarde mas ó quando eu apareci subiu foguete acabou a falácia né está comprovado acabou só essa falácia ai ai valeu Junior brigadão de novo cara obrigado Serjão obrigado pela presença aí obrigado pela pela dileta companhia dessa seleta equipe de Marcão e Daniel também essa seletíssima equipe que faz a melhor transmissão de lançamento de olha eu falei que a melhor transmissão de lançamento em língua latina no hemisfério sul mas eu eu ouso dizer que a melhor transmissão em qualquer língua no hemisfério sul tá e tô quase dizendo que a melhor transmissão quissá quissá é a melhor transmissão do planeta inteiro porque não tem uma equipe que nem essa tá pode procurar pode ir lá mas não tem a melhor equipe do planeta seja em língua latina anglo-saxônica em línguas asiáticas né que a gente não entende nem eles entendem então a melhor é a gente obrigado também a meus apoiadores que tem que fazer o jabá né porque afinal o saco vazio não para em pé alessandro casa eduardo daniel mota dino do rapina douglas santarelli felipe lima gabriel beckner gabriel lopes ranzuris marco antônio pacheta ricardo bunialto estando e regazzi jago nunes wilson teixeira e zé lacerda feito o jabá do espaço e isso aí show de bola e marcão também brigadão marcão obrigado por ter trazido o bidu eu que agradeço aqui o convite certo tá prestigiando novamente um lançamento aí da falcon 9 junto com space today com essa galera aí de comentaristas mais incríveis que o da globo e mais divertidos que o da globo também com certeza e quem quiser vai lá na página o que ver no céu o tracinho astronomia pra aprender o que é céu porque tem muita gente aqui no brasil que é doutorado e mestrado e não sabe nem onde fica júpiter urano e netuno no espaço por aí mesmo queria mandar aqui o pessoal tá pedindo um abraço pro grupo espaço astronômico aí do whatsapp um grande abraço um abraço pra todo mundo do dos grupos aí que do do space today também galera um abração pra todo mundo valeu aí tá uma horinha de live tá bom demais o foguete subiu acabou mais esse tá mais esse problema já venceu mais um pode dar um tique aí o falcon 9 subiu na terceira tentativa obrigado a todos tá vão acompanhando aí daqui a pouco tem vídeo aqui no canal lá no blá blá logia eu já lancei um vídeo hoje vou começar uma série lá falando de observatórios da antiguidade então vamos lá que vocês vão aprender sobre o círculo de gozek na alemanha que é considerado o primeiro observatório solar da humanidade vamos lá que vocês vão ver que tá bem legal então é isso aí tem um plantão aqui tem um plantão peraí peraí agora é hashtag space leaks por causa do vazamento das informações ontem da da página absurda space leaks é isso mesmo ai ai então é isso aí galera um abraço pra todo mundo aí boa noite fiquem bem é bom terminar agora antes do futebol começar que aí pelo menos o youtube não cai tá então um abraço abraço a todo mundo aí valeu e fomos e aí e aí e aí